Agora, 8 horas e 23 minutos, a gente muda de assunto, vamos falar de economia, porque hoje é dia de reunião do Copom de novo. Agora, essa aqui é uma reunião com muita atenção, o mercado todo olhando com cautela para o que vai acontecer, porque é a possibilidade real, até pelo que foi indicado na última reunião e pela expectativa do mercado, que não haja mais redução de juros, ou seja, que aquele ciclo de redução que começou no ano passado chegue hoje ao seu final. Será? Se isso acontecer mesmo, por quê? O que precisa ser feito ainda para que os juros fiquem mais baixos no Brasil, já que hoje eles seguem naquele patamar, olha, que desde sempre o Brasil ocupa com as taxas mais altas do mundo. A gente vai conversar agora, aqui ao vivo, no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, para todo o Brasil, com a economista Zena Latif, consultora econômica, sócia da Gibraltar Consulting, sempre conosco aqui, orientando o nosso público. Zena, bom dia, seja bem-vinda. Queria primeiro perguntar sobre a sua expectativa. Você acha mesmo que hoje termina o ciclo de queda de juros? E se for essa a sua posição, o que é que está faltando a gente fazer para que os juros sigam caindo? Bom, bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Olha, nós estamos falando de uma taxa de juros que é elevada do Banco Central, 10,5% ao ano. Claro que quando a gente pensa na inflação consumidor, é muito mais elevada, porque você tem carga de impostos embutida, porque você tem todos os riscos do negócio que, como no Brasil é muito elevado o risco do crédito, a taxa de juros também é elevada. Mas a do Banco Central tem um papel muito importante para regular a economia. O que nós temos visto é uma pressão no dólar por causa de fatores externos, principalmente o Banco Central americano, com um discurso mais duro, fazendo a moeda americana se valorizar no mundo. Isso, claro, o dólar mais alto significa o risco inflacionário maior. A gente está falando de um risco vindo do lado fiscal no Brasil, urgente um ajuste das contas públicas, sendo que o caminho de aumentar a arrecadação, mesmo que algumas vezes sejam decisões na direção correta, de gerar mais igualdade, mais justiça tributária, vamos dizer assim, corrigir distorções do nosso sistema tributário. O fato é que essa agenda de elevação, de arrecadação, ela perde força e ela é longe de ser suficiente para compensar um aumento que a gente tem automático nas despesas no Brasil. A gente está falando de um orçamento público do governo federal em que em torno de 95% é dinheiro carimbado, vamos dizer assim. Você não tem como cortar, tem algum tipo de vinculação, tem algum tipo de indexação e, na maioria das vezes, prevista na própria Constituição. Então, esse aumento é automático. O atual governo tomou uma decisão, tomou decisões que aumentaram ainda mais esse mecanismo de aumento automático de gastos. Na hora que retoma, por exemplo, o ajuste do salário mínimo, não só pela inflação, mas pelo crescimento do PIB, pode parecer uma coisa cruel, você fala, poxa, está falando que não pode ajustar o salário mínimo, não foi um bom momento para isso e colocar isso como uma regra permanente. O ideal teria sido uma coisa mais localizada. E outras decisões ali que aumentaram essa rigidez. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o risco fiscal vai aumentando, e aí o que a gente tem é uma pressão adicional no dólar e uma piora das projeções de inflação. Bom, tudo isso somado significa aumentou o risco inflacionário do Brasil. Como se não bastasse, tem muito questionamento sobre o quanto o Banco Central, o próximo Banco Central, vai estar realmente comprometido com a inflação na meta diante de tantas pressões do governo. Então, bom, desculpa a fala longa, mas é para dizer o seguinte, tem todas as razões do mundo para esperar um pouco para o corte de juros, numa decisão unânime para não gerar ruídos, uma decisão unânime entre os diretores, sem o racha que a gente viu na reunião passada, em que aqueles que foram indicados pelo atual governo tiveram uma decisão diferente de cortar mais rapidamente os juros. Então, acho que agora é a hora de arrumar a casa. Dentro do Banco Central, esse reposicionamento e o próximo time, que parte já está lá, vai ganhando essa musculatura de compromisso, reforçar o compromisso com a meta de inflação. Veja, isso não significa que lá na frente não pode voltar a cortar juros. Mas nesse momento, a relação custo-benefício vale mais a pena manter a taxa de juros e guardar, quer dizer, na verdade, permitir um espaço para lá na frente voltar a cortar. Doutora Zênia, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente está virando, assim, toda a economia está começando a virar, está em plena tensão pré-saída do presidente do Banco Central. O mandato dele termina este ano e, portanto, perderemos Roberto Campos Neto ali no comando do Banco Central. E isso preenuncia, né, haja vista o comportamento do presidente da República, a tentativa de interferir nas decisões do Banco Central, e até, não duvidem disso, né, ele vai tentar mesmo acabar com a autonomia conquistada pelo Banco Central. E aí eu queria saber da senhora o seguinte, o que esperar de um país onde temos um governo que quer determinar, né, na canetada, taxa de juros, independentemente dos desacertos que comete e que estimulando a inflação. O que esperar? O que a senhora projeta para um país com um Banco Central sob controle de uma turma que não tem nenhum compromisso com a questão fiscal? Olha, eu não iria tão longe. Às vezes, o economista tem que ser um pouco psicólogo aqui também. Eu acho que as falas do presidente, posso estar enganada, mas a impressão que eu fico, inclusive, a julgar pelos governos passados dele, né. Eu vejo um presidente, claro, é nítida a irritação dele por questões políticas com o Campos Neto. Penso eu que o ideal seria não verbalizar isso, principalmente agora em momentos de decisão do Copom, mas eu não tomaria as palavras do presidente como um sinal de que, olha, vai acabar com a autonomia do Banco Central de júri, quer dizer, pela lei e também na prática. Eu não iria tão longe. Bom, primeiro que acabar, com a autonomia do Banco Central, que foi aprovada pelo Congresso, ele não conseguiria muito provavelmente. Isso foi um avanço feito pelo Congresso Nacional, de um debate longo, né, e que muitas vezes os governantes apoiaram. Não foi uma coisa que saiu do nada do Congresso, não foi, isso foi fruto de debate, fruto de estudos ali que indicavam que seria uma decisão adequada, para dar musculatura para o Banco Central, para permitir cortes de juros, inclusive, abrir espaço para isso. Bom, primeiro que isso está descartado. Bom, na prática, gerar essa pressão, sim, pode ter, mas não quer dizer que o Banco Central absorve essa pressão. Você tem pessoas ali que têm reputação para ser zelada. Vamos pensar, por exemplo, o Alexandre Tombini, que foi presidente do Banco Central do governo Dilma. O próprio Alexandre Tombini foi quem puxou a Selic para 1425, porque tinha ali uma reputação para ser preservada, para ser construída. do Banco Central e da própria pessoa. Quem está lá, quem senta naquela cadeira, tem CPF para defender. Então, tem limites para essa intervenção. E a outra coisa, acho que é importante separar a fala mais ácida do presidente, inadequada, é verdade. É separar do que foi a sua atuação no passado. Então, acho que vai ter um mínimo de bom senso. Agora, é uma fala que atrapalha muito, porque significa que aumenta a pressão sobre os membros do Copom e uma leitura que está circulando no mercado, que é o seguinte, nossa, mas será que essa fala do presidente Lula não foi já para indicar os atuais diretores do Copom que ele indicou, que, olha, melhor cortar juros, senão não vai conseguir virar presidente do Banco Central. Então, veja, só atrapalha. Uma fala que só atrapalha. Não quer dizer que a gente vá para a situação limite. Deixei emendar nesse assunto, porque aparentemente o que incomodou o presidente da República, ele retomou esse discurso agora, né? No começo do mandato, ele já tinha feito ali críticas muito duras, públicas ao presidente do Banco Central, aquela história de escolher um inimigo. Mas houve um fato recente, que foi um jantar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E isso foi lido pelo meio político, como uma proximidade entre eles, já que o governador de São Paulo é impossível, possível, pré-candidato à presidência, enfim, são todas aquelas conjecturas feitas no mundo político, e também a proximidade deles indicaria que o Roberto Campos Neto teria algum tipo de chance num eventual mandato, como presidente de Tarcísio, enfim, são ilações. Mas isso circulou no meio político e aparentemente isso irritou o presidente da República, porque ele leu nesse encontro que o presidente do Banco Central está fechado com o inimigo político dele. Agora a gente falou sobre a fala ruim do presidente da República, que é claro. Queria te ouvir sobre a atitude do presidente do Banco Central também, Zena. Esse tipo de função permite esse tipo de relacionamento? É assim mesmo? Tem preconceito na política em relação a isso? Como é que você vê essa história? Olha, eu acho que teria sido mais adequado o presidente do Banco Central, Roberto Campos, ter rejeitado o convite para o jantar. Houve uma homenagem na Assembleia, ok, mas eu acho que teria, quanto mais se preservar, melhor, quanto mais o banqueiro central ficar distante de grupos econômicos, distante da política, blindado, quando a gente fala em autonomia do Banco Central, é blindagem para todos os lados. Quer dizer, você realmente se isolar, vamos dizer assim, a proximidade é técnica, você compreender as várias complexidades do cenário econômico, mas a distância, da política, de grupos econômicos, de todo mundo, essa ideia, para, de fato, traçar uma mensagem para a sociedade que existe total isenção na tomada de decisões. Veja, eu vejo o Banco Central com essa isenção, mas é aquela coisa que você precisa sinalizar também. Então, e neste momento tão conturbado que a gente tem uma autonomia tão recente, a primeira vez que a gente tem um banqueiro central, um presidente do Banco Central, que não foi indicado pelo atual presidente, é infante essa autonomia, ela é muito recente, é a primeira experiência que a gente tem. Então, teria sido, na minha visão, mais adequado não participar, rejeitar o jantar. Zeina, olha, é muito importante isso que você está falando, até porque você participando sempre do Jornal Gente, você dá essa luz sobre assuntos econômicos e políticos, porque estão totalmente entrelaçados. E o que eu te pergunto, na prática, aumentar os gastos públicos leva a um crescimento econômico, pelo menos no curto prazo. E o que esperar da economia brasileira no médio prazo, dado o déficit público e o endividamento atual, caso ajustes não sejam realizados? Olha, se nós tivéssemos uma capacidade de fazer gastos públicos de qualidade, ou seja, formar capital humano, quer dizer, formar mão de obra de qualidade, hoje a gente tem um país que tem uma taxa de desemprego que é alta em termos absolutos, entre 7% e 8%, por exemplo, mais que o dobro dos Estados Unidos, muito mais elevada que muitos países parecidos com a gente. Por quê? Porque você tem um contingente da população que está saindo despreparado para o mercado de trabalho, porque o Estado falha na formação dessas pessoas. Então, a gente gasta mal, a gente não está conseguindo educar a nossa população. A gente tem ainda regras de previdência excessivamente generosas para grupos pequenos. Então, a gente está falando, aliás, mesmo quando fala no investimento privado, perdão, do investimento público que deveria ter maior direcionamento de recursos, nem isso a gente também tem segurança de que são investimentos de boa qualidade. Então, é um Estado que gasta mal. E ainda, para piorar, tem uma estrutura tributária que também prejudica o crescimento. Não porque só a carga tributária é elevada, também por isso a carga tributária é elevada, porque os gastos são elevados, significa que os nossos produtos são caros e tira a competitividade dos nossos produtos, porque tem um monte de imposto ali embutido, mas para piorar é uma estrutura tributária que desincentiva o investimento. Tem regras tão complexas, tem tanta confusão ali que também desincentiva o investimento. Uma parte vai ser resolvida com a reforma tributária, que ainda vai lá para frente, é 2033, que vai estar vigorando. Mas enfim, então você vê que não vale a pena esse desenho. Isso significa, portanto, que a gente tem em parte o nosso crescimento, em boa medida o nosso crescimento é baixo por causa de intervenções equivocadas, por uma ação estatal que não funciona bem. Então você ainda vai gastar mais e aumentar mais a carga tributária e se endividar mais ainda elevando, claro, se você está mais endividado o custo da dívida também cresce. Você vai minando o espaço para crescimento de médio prazo. De novo, você colocou bem, no curto prazo tem alívio, mas no médio e longo prazo significa crescer menos, significa um cenário de mediocridade. Se você ainda exagerar na dose, como a gente viu, por exemplo, no governo Dilma, em que a piora do fiscal foi muito rápida e sem perspectiva alguma de ajuste, que não é só piorar, é você olhar no horizonte e não ver que tem ajuste nenhum. Aí isso significa que você pode jogar o país em uma recessão lá adiante. Então, realmente, o Brasil precisa discutir o seu gasto público não só por uma questão de dívida alta, mas porque a gente está gastando muito mal. A gente não está conseguindo entregar aquilo que foi previsto na Constituição, que é, de fato, ter ali esse cuidado com o desenvolvimento da sociedade. Economista Zena Latif, consultora econômica e sócia da Gibraltar Consulting, esteve conosco aqui no Jornal Gente Hoje falando sobre a nossa economia. Zena, foi um prazer mais uma vez até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Até lá, foi um prazer. Obrigada.